Vou me esquecer, um beijo que você me deu Não sei se é, vai esquecer ou lembrar Me pique um pedaço E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos sem mim Como eu quero, do cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos sem mim Como eu quero, do cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Simbora! Não sei se era pra esquecer ou lembrar Pode esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero, de novo vejo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero, suas mãos sem mim Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero, de novo vejo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero, suas mãos sem mim Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim E aí, vai o doze que é bom Hoje eu quero um dia de sossego e eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo acontecer de trabalhar Pegar o mesmo ontem e ir pra casa descansar Mas quando o fim de tarde E a galera me achou Vou dar pra tomar uma Mas de novo deu em zona Azulis tão piscando, que box tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Me trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só pular rapinho e foguete Azulis tão piscando, que box tocando Tem com o Caio Rio e o pau tá quebrando Me trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só pular rapinho e foguete Hoje eu quero um dia de sossego e eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acontecer de trabalhar Pegar o mesmo ontem e ir pra casa descansar Mas quando o fim de tarde E a galera me achou Pra tomar uma Mas de novo deu em zona Azulis tão piscando, que box tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Me trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só pular rapinho e foguete Azulis tão piscando, que box tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só pular rapinho e foguete Segura Eita nóis Boa noite pra vocês, boa noite pra vocês Um caboclo que faz parte Tô feliz, viu? Ouvi lá a moda sobre o Constantino também Show de bola, parabéns Segura Chega a bronca que é teu Boa noite pessoal, é um prazer muito grande estar aqui no Arasca e Caicá com vocês Com essa banda maravilhosa Com essa banda maravilhosa Se bora senhora É, 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 só eu faço do jeito que cê gosta Garoto que pra ele cê não volta Cê escuta real pra aquela carroça A viciada na semana vem de roça Aqui não, playboy Tu quer que cê pega no inimigo de roça Sei que você tá mal acompanhada Esse cabocla e seu palha não traz nada Tocador de amigos te deixa dormir e burrada Sei que caiu a ficha, você perdeu escolher nada De mim você não possui mais nada Esse cabocla e seu palha não traz nada De mim você ama nem não entende nada de mulher É, é, só eu faço do jeito que cê gosta Garoto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garoto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Sei que você tá mal acompanhada Esse cabocla e seu palha não faz nada Te troca por amigos te deixa dormir e burrada Sei que caiu a ficha, você perdeu escolher nada Longe de mim não quero te indultir mais nada Mas comigo todo dia você ama mal ou nada Meu Deus é padrão e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta Garoto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garoto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Só eu faço do jeito que cê gosta Garoto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Aô pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no Arascaicá Pessoal, nesse mês de julho agora sai dois clipes novos Tive a oportunidade de estar gravando dois clipes Com uma banda top demais aqui no Arascaicá Graças ao Arascaicá, ao Pinholzinho aqui O pessoal que estiver aqui, muito obrigado Que ajudaram na gravação do clipe Vai ter muita coisa bacana pra vocês aqui, viu? Fica ligado! Fica ligado! O sonato diz a gente soando Seu povo mais alto, a gente soando O que é que você tá esperando, irmão? E a pessoa Seu povo mais alto, a gente soando O que é que você tá esperando Um dia sem você parece soando De cinco dias, uma hora perto de luz Que eu não te beijo O relógio com mais horas Enquanto eu conto no cedo E eu disse todos os beijos Que eu não te beijo A saudade acumulando Aquele ano eu já não sei Até que ponto eu vou apertar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou O sonato com 15 A gente soando Teu povo mais alto, a gente soando O que é que você tá esperando Um dia sem você parece soando Teu povo mais alto, a gente soando O que é que você tá esperando Um dia sem você parece soando O que é que você tá esperando Me desculpe aqui desse jeito Me perdoa Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo do céu E o nome do meu marido Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo do céu O que é que você tá esperando O que é que você tá esperando Me perdoa A gente me paga Vai me desculpando a ousadia A senhora gosta Mas assim que eu sou O que é que você tá esperando Sua filha eu deixo de ser O que é que você tá esperando É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o meu pecado Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo do céu Segura pro reggio Segura pro reggio Segura pro reggio Mais ou menos assim, entendeu? No,no, and the pride No,no, and the pride Jack foi nascendo uma cabana e a lagoa Sal no Tahiti, na terra e na boa Sofato, sofato, dois chilos na lagoa Ovo pra beber e leite de lioa Jack é uma menina tão bonita que me doa Ao seu morrer Pequila Seu nome é Jack, Jack 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 Pequila O nosso santo valeu Toda sua vida sou eu Tudo o que é meu hoje é seu E o que nem precisa rimar O nosso corpo já tem O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo o que é meu hoje é seu E o que nem precisa rimar Obrigado A festa maravilhosa demais E um maravilhoso Valeu Caio Rui Parceraço Obrigado pela sua presença, pela sua visita E obrigado por abrir seu coração e fazer essas modas pra essa galera Vamos de novo Eu tenho um coração muito grande por vocês viu Maravilha Tamo junto e misturado Obrigado Valeu Vamos curtir a festa Obrigado gente É isso aí Bom Pra dar sequência eu quero trazer ele Que já faz parte dessa casa aqui A galera curte pra caramba É um menino que agita Faz tudo o que a galera curte e gosta Trazer pra cá Nosso grande parceiro Flávio Leone A gente se conheceu a população Mas a gente já está falando em casa Por qualquer busca de viver pra sempre Você é minha vida, você vai trocar Vem sua vida, eu vou te julhar Vem sua vida, eu vou te julhar Vem sua vida, eu vou te julhar É um menino que agita Mas eu que sou Te protejo Se você me pedir Se você me pedir É o nosso dinheiro Vai eu viver Iê, iê, iê Se você me pedir Pode ficar Pra sempre igual Eu vou pensar com você Cê sabe que eu vou Vou, vou Arrumar as coisas E vou Ficar pra sempre, sempre Com você Me pedir pra ficar Pra sempre com você Eu vou pensar duas vezes pra te erudir Eu sempre estendido Vou, vou Arrumar as coisas Arrumar as coisas Vou, vou Ficar pra sempre, sempre com você Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. A gente te conheceu Ah por mesmo A tua gente já está fora do quão Do ponto de expressão de ninguém de verdade É o momento meu pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Não vou pensar duas vezes pra ti eu vou ver Cê sabe que eu vou, vou, vou Arrumo as coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Não vou pensar duas vezes pra ti eu vou ver Eu sempre tenho que ir Vou, vou, vou Arrumo as coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê sabe que eu vou Boa noite galera Seja bem-vindo ao Aras Caicá Festa é nossa aí beleza? Obrigado João Aras Caicá E aí a família do Aras Todo mundo junto com essa banda maravilhosa Aqui que os meninos são top demais Aqui que a gente dançava A saudade bateu com o chuchu Eu sei que tá difícil E sempre perguntar Como fez tudo isso É que eu também passei Por esses bons lugares Sofri, chorei, mas na dor E não te esqueci Então, então Também passei E se ninguém pegou, não fala de hora E vem sentar batendo a dor Vigando o ar No braço, chorando E querendo te amar Olha o macho! Segunda aqui! Você disse o coração Gritou por mim Na última onda Você tem que ser A pior era é aquela Que a gente dançava As roupas de vazio Você chorou? Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como fez tudo isso É que eu também passei Por esses bons lugares Eu sofri Chorei, mas na dor E não te esqueci Não, não, não Também passei E se ninguém pegou, não fala de hora E vem sentar batendo a hora Vigando o ar Comprar, a chorar E querendo te amar Eu também passei Por esse mal lugar Eu sofri Chorei Na dor E não te esqueci Não, não, não Não, não Me passei Me chiquei, bebando fora de hora E nem tentar fazendo agora Ligando a comprar, chorando e querendo me amar Chorando e querendo me amar Segura, gaiseiro! Top demais, hein? Top de linha, hein? Vou falar agora pra vocês Hoje o bicho tá feio, tá gostoso aqui, hein? Vamos lá! Segura, gaiseiro! Hoje o negócio tá bom aqui, hein? Vamos lá! Segura, fogo e olha aí! Vai, começa! Show! Eu tô com você a namorar Só pra tentar me consertar Então fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei quem tinha, meus amigos na balada Eu não gosto de sorvete, eles perderem muita chance Olha como amigo, meu irmão não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos vendei, eu tava ficando Bora bebê, eu tô solteiro de mão E mulher eu vendei, eu tava ficando Para bebê, eu tô solteiro de mão Meus amigos vendei, eu tava ficando Para bebê, eu tô solteiro de mão Mulher a meu rondei, eu tava ficando Fala, bebê, que eu confundo, ele virou a ver Arrocha, meu Eu confusinho a namorar Só batata pra me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só me deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos, só batata Não quero não perder dinheiro, não vou achar Olha, meu amigo, o meu não senta o bom É melhor mexer com o fígado do que o meu coração Mulherada, eu voltei, eu tava ficando doido Fala, bebê, que eu tô sorteio de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Fala, bebê, que eu tô sorteio de novo Mulherada, eu voltei, eu tava ficando doido Fala, bebê, que eu tô sorteio de novo Fala, bebê, que eu tô sorteio de novo Segura assim Eu pertei, mas não deu certo, não Segura hoje, hoje misturado, é Quem gostou daquele gritinho aí? Que hoje vai ter mais gente aí Todo mundo nos montou hoje, hein Hoje vai estar assim de cantor Tá chegando daqui a pouquinho, chega o resto aí Agora é o seguinte Eu quero ver quem tá na sofrência aqui Eu quero cantar com vocês Eu quero que vocês cantam junto comigo assim E quem quiser falar com o Flávio Leone Vai lá no Facebook Flávio Leone, Leone com Y Entra lá, vai ver todos os vídeos lá Beleza? Segura assim Sofrência É, agora tá com o peco pra me escutar Agora diz que ia, mas diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumpei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você me exclui Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô pedindo Comigo assim, comigo assim Amor é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora diz que se aprende a dar o amor Mas tá decente de fazer amor A fala é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora diz que se aprende a dar o amor Mas tá decente de fazer amor É, agora tá com o peco pra me escutar Agora diz que ia, mas diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumpei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você me exclui Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô pedindo A fala é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora diz que se aprende a dar o amor Mas tá decente de fazer amor A fala é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora diz que se aprende a dar o amor Mas tá decente de fazer amor Eu não digo assim A fala é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora diz que se aprende a dar o amor Mas tá decente de fazer amor Eita, a fala é falsa Quero mandar um abraço pra turma de socorro que tá aí Galera de socorro, levanta a mão pra nós aí Galera de peãozinho Lembrando pra vocês que amanhã tem custeira no chão 15 reais, João, é isso? João avisou pra mim que amanhã tem custeira no chão Hoje é 15 reais a entrada, hein? Todo mundo convidado aí Amanhã é 20 Hoje é 15 reais, hein? Opa, olha os homens no meu ouvido aqui Galera de peãozinho, tá todo mundo aí? Tá todo mundo merecido Pela primeira vez, tá em casa, se sinta em casa, legal? Pra quem me conhece aí, quem não me conhece Flávio Leone ao vivo aí Flávio Leone lá no Facebook Flávio Leone Leone com Y Entra lá, vocês vão ver vídeos, fotos, agenda O Will Bate tá lá, o cara tá ali O cara da minha banda, que é meu empresário Tá sentadinho lá no canto O Will Bate, um abraço pra você A galera aí de Pregando São Paulista Que tá junto comigo lá Beleza? Meu empresário tá sentadinho na rua O Will Produções lá Beleza? Canta comigo assim Ei, tô te ligando pra você, tô só lá em casa Hoje a noite se tivermos ocupados Só se deve, só se deve Canta comigo assim Não, não vai dizer pra mim Estou sentindo Que não é verdade Eu e você Nada a ver É bem meu bem Pelo todo o seu cabelo Hoje Que agora só tem o meu espelho É bem Eu tenho que você Que te abrigo Pra te ver Eu junto Pra brincar em porta Eu passo Toda hora Na tua porta Na tua porta Se apaixonou na roda Ei É Não sou eu O meu barco Vou apaginar A misericórdia Independente E a dor em você Não sou eu É um lençol De quem é agora e não depois Se é tão amiga Medida certa Não sou eu Oi 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 Perguntei o seu cabelo Com o dia Toma a dor Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu junto Pra brincar em porta Eu passo Toda hora Na sua porta Meu carro Que te apaixonou na roda É, não sou eu O meu quarto ficou apaixonado Travizando, dependendo e já tem você Não sou eu Meu mencione que agora e não depois Que a prova tem a medida certa pra nós dois É, se você É, não sou eu Travizando, dependendo e já tem você Não sou eu Meu exalti que agora e não depois Que a prova tem a medida certa pra nós dois Da nós dois Da nós dois Segura o plano, Leone! Mete fumaça nesse trem aí que amanhã tem o sol no chão aqui Eu vou estar junto e misturado Eu tenho fila E quando vejo, já tô ouvidos brincando Meu querido, onde eu me acolmando a minha Onde eu me acordei no pé direito Vou fazer tudo bem feita, não trarei Nem foi essa ideia Mentira, na primeira esquina já bateu a saudade Lindo ao mundo do bar, não lembro a unidade Parei seu confate, já vim tocar no nome dela outra vez E quando vejo, já tô ouvidos brincando Doído, sorrido, enchendo a mão da cabeça E quando vejo, já tô ouvidos brincando Doído, sorrido, enchendo a mão da cabeça Onde eu acordei no pé direito Vou fazer tudo bem feita Anota aí, nem foi essa ideia Mentira, na primeira esquina já bateu a saudade Pro mundo do bar, não lembro a unidade Parei seu confate, já vim tocar no nome dela outra vez E quando vejo, já tô ouvidos brincando E quando vejo, já tô ouvidos brincando Doído, sorrido, enchendo a mão da cabeça Com saudade que gera tristeza Prejuízo E quando vejo, já tô ouvidos brincando Doído, sorrido, sorrido, enchendo a mão da cabeça Com saudade que gera tristeza Prejuízo E quando vejo, já tô ouvidos brincando Doído, sorrido, sorrido, enchendo a mão da cabeça Com saudade que gera tristeza Prejuízo Com saudade que gera tristeza Prejuízo Calma Com saudade que gera high Tô aqui pra te contar Por aqui pra que tu faz Tudo bem Hoje eu nem te amo mais Comecei a lidar Linha de Você não sabia Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De contar Pra soltar, não esqueça Meu negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar, pra beber Não esqueça, jantar fora é bem melhor Coração, receita Dois de oito, eu sou uma dose de antigo Já tomei, eu sou doido Eu sou paciente, coração é meu doido Coração, receita Dois de oito, eu sou uma dose de antigo Já tomei, eu sou doido Eu sou paciente, coração é meu doido Pense, hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Pense, hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Pela loucura de montar, passa a dor Pense, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar, pra beber Pense, jantar fora é bem melhor Dois de oito horas, uma dose de antigo Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doido Coração, receita Dois de oito horas, uma dose de antigo Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doido Pense, hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Pense, hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Não abaixo, não? Não abaixo Pessoal Já tá ficando chato A enche-se com o sapo Prepara que eu já tô E quando você tá aí, eu tô com você E todo esse caminho eu sei que morre Se eu não me engano agora vai me fechar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se me dói e me endureci em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te vejo Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora E quando se der conta já vai Mando orar pra trás já foi bom E todo esse caminho sente bom Se eu tô enganando agora vai me deixar só Se quando eu faço um caminho Vou ter que ser esse caminho Se pode me doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai funcionar a gente em outra hora Vai tentar abrir a porta de céu Quando eu te vejo agora já vai embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente em outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Vou olhar pra trás já foi bom Eu passei em seus olhos A mente transpira em seus pés E a mente é a sua mulher A mente é a mesma coisa E se derrubar com a sua dor Só uma ideia boa Só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você mesmo, eu sou o que é que tem Só de mim por você que vou bem Só uma ideia boa Só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você mesmo, eu sou o que é que tem Não vou ver se você não me ama Só uma ideia boa Só uma ideia boa Só uma ideia boa Não tenho vontade de vencer Não tenho questão De certeza se não posso nascer Não vou ser a minha vida E os seus olhos Vem a minha vida E as suas fotos Tirar o meu coração E a minha cabeça não canta E você tem uma hora Eu vou achar uma curta Só uma ideia boa É só uma ideia boa Eu vou achar uma curta Tudo bem Se é pra você mesmo, eu sou o que é que tem Só de mim por você que tem Posso não ser ou não, eu sou o que é que tem Tudo bem Se é pra você mesmo, eu sou o que é que tem Não vou ver se você não me ama Posso não ser ou não, eu sou o que é que tem Tudo bem Só de tá com você, eu fico bem Tudo bem Se é pra você mesmo, eu sou o que é que tem Não vou ver se você não me ama Posso não ser ou não, eu sou o que é que tem Mas eu sou o que é que tem Mas eu sou o que é que tem Não vou ver se você não me ama Não vou ver se você não me ama Tudo bem Não vou ver se você não me ama Obrigada Esse cara aqui é um pra mim Um dos locutores de rodeio Que eu gosto pra caramba, aprendi a admiração É fantástico E vai estar com a gente aqui no rodeio de setembro Mas pra falar melhor que eu tô meio assim Voado por fora Fabinho Bueno, chega pra cá o melhor gente que tá tendo O homem é pequeno, mas tem um buzeirão Quem tá gostando aí, dá um grito Aí Legal, prazer, sou o Fabinho Bueno Sejam todos bem-vindos Convidar todos vocês que amanhã tem a grande costelada Fogo de chão aqui, galera Todo mundo tá convidado Você que não comprou seu ingresso ainda pode adquirir ali No caixa do bar Amanhã, o domingo da família, costelada Fogo de chão, com Caio e Canhoto E convidados amanhã, um domingo especial Convidar a galera que vem aí De 14 a 16 O Pinhalzinho Country Fest com a presença dos melhores Cavaleiros e Tropeiros do Brasil Modalidade em Cuchano, modalidade em Cavalo Vai ser uma super festa Uma grande diversão Dia 14 Começamos a festa com Guerreiro e Capataz Essa grande dupla sertaneja No sábado, a grande revelação do sertanejo Os mineiros, Tentales e o Elito E no domingo, o domingo da família Começa às 11 da manhã Com grande desfile de cavaleiros E um grande bailão, né? Ó, Serginho Viola e Barra Mansa vai estar aqui com um super show dia 1º de setembro Tá bom? Todo mundo tá convidado E chega de brá, brá, brá Agora, nesse momento Vou falar um verso aqui que tá no meu CD e vem a próxima atração Eu nunca copiei o melhor de todos Sempre criei o que eu falo Viajei por a tapa, nunca quis corotar atalho A sabedoria do povo, eu vivo gol de placa O meu nome é Fabinho Bueno, qualidade é minha marca No puxado do rastelo, no penteado do abridão Eu que sou a alegria do povo Eu sou a alma da pressão E a festa continua Vem aí com vocês, Caio O grande artista que vem agora Felipe Silva Vem aí com vocês, Caio Ô, era, em Foi, a festa feita mit rumors Vem aí com você, Caio Vem aí com vocês, Caio Com vocês Com vocês Com vocês Con tę Em Com legally Com Também Só E Ú D De Se você quiser voltar pra ser minha direção Minha vida, meu amor, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha direção Minha vida, meu amor, minha segunda opção Eu te dei amor, meu amor, meu coração, nasceu o amor Minha vida, meu amor, meu amor, meu coração, nasceu o amor Minha vida, meu amor, meu amor, minha segunda opção Eu te dei amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Boa noite, Aras! É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, sou Felipe Silva, quero agradecer a cada um que está presente aqui hoje, e vamos de música! É um copo, uma cerveja, um e o seu não se dá, eu não tô nada bem, nem me arrefejando por dentro do caio, não sei porquê, eu vou saudar, chorando, carente, meu Deus, tô querendo, eu não sei que eu sou ninguém, porque eu amo, não queria demais, me amei, estou em que me acaso, Para saber o seu vitóius, eu vou conter, mas uma vez no coração, não tem direito, nunca conversou, eu tô aqui jogando com medo da rua, e desde aqui sofreu, eu não quero ajudar, eu também não sei que por aquele lugar, que ainda me amava, então já está... E glória de amor, esse que seria Não tenho nada o amor da sua vida Eu já sou o meu, eu não sou o meu Onde eu vá a vida de Deus Pegando o meu lado, um copo, uma cerveja, um vizinho, um cigarro Eu não paro de mim, ninguém é feijão, o diventor do carro Eu não me creio, eu vou saudar, te ouvir, carinho, corante, me empurrar Eu não me canto em verão, confiei demais, ninguém me encheu, eu quebrei a cara Mas talvez eu nem morro com você, mas talvez o meu coração se eu perdi A culpa é do ar, eu tô aqui jogando no meio azul, e desde aqui solteiro, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por aqui no mar, caindo na camada e agora lá E com água de amor, é ele que sentiu, eu tenho a lua, manda a tua vida E hoje eu sou o que, eu não sei o que, quando eu sou o barco, eu não sei E hoje eu sou o barco, eu não sei o que, eu não sei No Facebook tá como arropafelipsilvaps, no Facebook tá como cantor arropafelipsilva E vamos de música Já pensou eu, ela e um ar-condicionado no 15? E hoje eu sou o barco, eu não sei o que, 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 eu não sei Jovem sou, afortunado do que a gente o amo Atendendo o mundo mais alto que a gente o amou O que você tá esperando? Jovem sou, afortunado do que a gente o amo Atendendo o mundo mais alto que a gente o amou O que você tá esperando? Um dia sem você parece um amo Cinco dias, um ano, eu te vejo O relógio, todas as horas, o amor, o amor, o amor E todos os dentes, o pão de ver A saudade, a vida, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor Até que todo eu vou alimentar Eu não me canto, eu não me canto, eu não me canto Jovem sou, afortunado do que a gente o amou Atendendo o mundo mais alto que a gente o amou O que você tá esperando? Jovem sou, afortunado do que a gente o amou Atendendo o mundo mais alto que a gente o amou O que você tá esperando? O que você tá esperando? Um dia sem você parece um amo Você tá esperando? Você tá esperando? Você tá esperando? Eu não me canto, eu não me canto Eu não me canto, eu não me canto O meu poder vou me contar Você vai te escalar várias vezes Eu não me canto, eu não vou te chamar Muito obrigado galera É muito bom estar aqui com vocês hoje Obrigado essa banda maravilhosa Eu vou ensaiar Como assim? Como assim? Eu vou ensaiar E essa história de mundo verói Eu tenho descobrindo as árvores do vento E pela estrada no seu caminhão Eu tenho descobrindo as árvores do vento Te ousar como ir pra Nova York Preparar a namorada Fazer meu caminhão voar a dover Fazer quando eu estou na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem Te buscar E essa história de novo verão Pobre-los com Deus a pular Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito assombrado o racão Te ousar como ir pra Nova York Pobre meu caminhão voar a dover Mas enquanto isso pareça Saudade Saudade Saudade, vem, vem, vem Te buscar Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem Te buscar Saudade, vem, 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 vem Saudade, vem, 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 vem Obrigado galera Obrigado Aras KK Prazer muito grande aqui com vocês Grande Felipe Silva Grande Felipe Silva Obrigado pela sua presença Obrigado pela primeira vez aí Fazendo parte do nosso projeto Enquanto os artistas É sempre bom trazer Artistas novos O menino também está começando uma carreira brilhante aí Uma assessoria fantástica, né? Dos meninos que estiveram com a gente Grande Alisson Não pode estar aqui presente Mas bacana demais Tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez Pessoal que chegou agora aí Daqui a pouco Olha aí, dia 14 Tem o Tomba Carroça aí, viu? Acho que é o segundo E eu estou sabendo que já vai ser um sucesso aí Ah, ô João É quem? É Guto e Moraes que vai fazer o Tomba Carroça? Guto e Moraes Os mineiros de Minas, né? É Pra fazer um show aqui com banda Uma Vai ser um espetáculo, entendeu? A presença do grande organizador aí Que é o Claudio Perê Né? Esse é Estava aqui ontem e tal Fez uma visita aqui Maravilhoso, né? E o show Guto e Moraes Beleza? Eu vou trazer aqui agora Esse cara é fera Campeão de bilheteria na região aí Onde ele passa Ele arrasta as mucinões mesmo, viu? E faz a galera sacudir e dançar, tá? Quero trazer pra vocês Com tudo carinho Já faz parte desse projeto Fez parte do primeiro Não pôde estar com a gente no segundo Mas Hoje ele fez questão de estar aqui Inclusive bem mais cedo Da outra vez Ele cantou O pessoal já tava indo embora Chegou muito tarde no show Mas veio marcar sua presença E hoje Pra alegria de vocês aqui Trazendo mais cedo agora Chega pra cá Meu parceiro grande Juliano Diasi E uma salva de palma garoto Bruto velho É com você, meu bem Boa noite, moçada Beleza? Hoje eu vim mais cedo, hein? Simbora, galera Ó o sominho Tamo junto Quem sabe essa aqui? 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 Hum, 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 hum O quê? Deixa dizer que eu não me mostro, meu filho Não deixa, não deixa, não Lá cá de Deus, lá já o balão, trazendo que eu tenho Não deixa, não, não deixa, não Lá cá de Deus, eu não me mostro, meu filho Não deixa, não, não deixa, não Lá cá de Deus, lá já o balão, trazendo que eu tenho Não deixa, não, não deixa, não Lá cá de Deus, eu não me mostro, meu filho Não se vai, não, não deixa, não Lá cá de Deus, eu não me mostro, meu filho Ela me fez contar o lugar do lado eu e amar o meu celular E deu um tênis de presente Que é o meu diário tira, não convida mais com a gente Mas que me linda e desprete Quando eu não me perdi, eu aceito o que o coração sente Que eu não me perdi, eu aceito o que o coração sente Não me perdi, eu aceito o que o coração sente Não deixe olhar, não deixe olhar Largar o meu chapéu, léu, tanhéu, meu dedo do céu Não deixe olhar, não tem aonde parar de sonhar Tô demais, moçada Simbora, eu quero ver a moçada cantar aí agora Cadê os corintianos da festa aqui? O bando que ela me livrou E esse sentimento de lente E esse se bagunçar minha mente Tendo alcançado um dia, mas ainda não vazou Eu sei que você poderia ter O amigo alguém menos complicado Que eu tivesse um intercede Tô uma pessoa que tá lá Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava E uma feliz marinha Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Tô juntão aí agora A gente pode dar uma improvisada aqui Banda A gente pode dar uma improvisada Pro casal então E a hora que eu cheguei aqui A minha amiga lá da barraca de fora Também pediu pra cantar uma música desse cara Mas não, 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 gente Vou fazer só o lebrão Dá um rapo aí Pro casal aí, ó Ah, eu adoro amar você Como eu te quero eu jamais Você me vai sonhar Me vai ser avisado Me vai esquecer Me vai ser O amor que eu disse É lindo É tudo que eu sonhei Sonhei, sonhei, sonhei Sonhei, sonhei a mim É mais do que fechão É mais do que prazer Amor que não tem fim Pra vocês aí É o próprio navio No apesar do barco A chuva tendinha Com a vida é minha Pela boca de trás Puxa as minhas canizas Pra ter minhas canizas Pra ter minhas canizas Pra ter minhas canizas Pra ter minhas canizas É isso que eu paro o que eu sonhei Mas você sabe que eu descreveu É o rumo Para me怎么了 Que se tardores No apesar do barco Eu herói Como você tardores Sim Javilhoso Eu órgão Já e eu Música É o amor, tá com isso que eu vou E não é nada que você, não é nada que eu quero É o amor, tá com isso que eu quero Essa família é terrorista, é especialista Fale que é rapaz, vale, franquia Essa família é terrorista, é especialista Fala que é rapaz, vale, franquia Essa família é espressiva, não brinca com ela, não A espressiva não mexe com ela, não A ja, 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 ja ja, 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 ja ja je Então ela desce que a muda no chão quando ela sarai tá mudando o chão Xô, xô, xô... Então ela joca a muda do chão Quando ela sarai tá mudando o chão, xô, xô, xô É que ela me atribui, mas 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 ela me atrib A thunder do show que todo é a joga a thunder do show É só quando ela sai da giro daאשão A risada do show, 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 show Que todo é a joga a thunder do show E quando ela reche a thunder do show É só quando ela sai da ragá A Bayofônica do show, 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 show Ae, beleza? Agora sim, moçada Eu quero ver todo mundo cantando aqui agora, hein? Todo mundo solta a voz O que é isso? 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 Oh, 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 oh Que banda é essa, pelo amor de Deus? Parabéns, moçada, top demais Obrigado, galera, até a próxima, se Deus quiser Bem que você falou dessa banda, mano, pelo amor de Deus Vocês são top Tão demais Eu vou agradecendo mais uma vez A presença de cada um de vocês Agradecer o convite do João e toda a galera do Arascaicá Agradecer também o Caio Vila, que também recebe a gente com maior carinho aí Obrigado, viu, parceiro, tamo junto Vou chamar um parceiro pra cantar uma comigo aqui Vou deixar minha saideira Vou fazer junto com meu parceiro Flavinho Leone, chega pra cá, meu parceiro Agradecer a banda também Essa banda é demais, gente Eu vou roubar essa banda pra mim Como é que você ainda tem coragem de falar com Deus Além que não tem coração, beijo Desde o que vem, vem com a tua boca Você vai Você não merece um porcento Com o amor que eu te dei Quero ouvir só você Vou ouvir só você Vou ouvir só você Mais um, mais um, mais um, mais um Outro e os sonhos que um dia sonhei Descapei Você merece um porcento Agora se está aí de camarote, eu vou me acelar Eu vou me acelar, gostando da balada Sobrando que nós não me fosse de bobeira Sem boqueta, eu vou me acelar Agora se está aí de camarote, eu vou me acelar Eu vou me acelar, gostando da balada Eu vou me acelar, gostando da balada Se você não foi bem, não me pediu, não me pediu A freteza não é brincadeira Sem boas e até eu pôr, gostando da balada Qual eu vou ser, ainda tem lá, gostando da balada Ainda tem agora seu rejuízo, mesmo que feliz E depois de não voltar Você não merece, eu não sei, eu vou me acelar O amor se torna em poses e o amor E os meus sonhos pedirem essa dor Dessa vez, calma as praias Você merece um tiro Vem, 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 a graça está aí de carote Eu não quero chegar, eu não quero chegar 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 Vamos continuar aqui com a outra galera Chega Vamos continuar aqui Eu vou pensar numa frente pra te responder Eu sempre me foco, arrumo as forças de você Vem pra fazer de sempre com você É o nome de herói 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 Galera, vai ter mais cantores Aguenta aí É o nome de herói 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 Eu te amo quando a gente sabe Sabe quando a gente conversa E não tem uma vida online Faltar e saudar e não tem E aí você sabe você me sabe Se você sabe dessa coisa Se você tá levando de mim Não tá me envelheça Sabe com a gente sabe Eu não te invas Se você tá se formando Faltar e pensar Você sabe que é Você não tem sabia É que eu te vim Música Eu não lembro de vergonha, eu fico Eu não lembro de vergonha 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 Vamos, gente, vamos Vamos beber caça, o pessoal É acionado, entendeu? Eu já estou, meu Deus Eu já estou, meu Deus Tu fez, tu fez Eu já estou, meu Deus A minha guitarra assim Isso é complexo, meu Deus E a voz, e a voz? A voz do anjo sussurrou no meu rio Eu não duvido, já escuto os meus sinais Eu não queria estar, meu Deus Eu já estou, meu Deus Eu já estou, meu Deus Eu já escuto os meus sinais Eu já escuto os meus sinais Soda xaclarado! Vê gostou, papaiú! Como é esse o dia, moçada? Eita! Tá doido? Bora fazer uma moda do Jorge Matheus aqui, vocês ajudam quando tá aqui? Vambora! Essa aqui não fizeram aqui ainda! Qual que é? Essa aqui é boa pra fazer junto com vocês! Ajuda aí! Ei! Ajuda aí embaixo E não vai dar nada! Vai ter que me acordar com um beijo todo dia de manhã Se tá café na cama Pois é lindo! E a passagem no pezinho na banheira de estômago Depois do jantar, você é que não estou Eu vou deixar bem claro Eu vou deixar bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Você tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrado aqui comigo Você tá amarrado aqui comigo Olha o nó, senhor! Vai ter que me acordar com um beijo todo dia de manhã Vai ter que me acordar com um beijo todo dia de manhã Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão A decisão é um milhão Tem que me acordar com um beijo todo dia de manhã De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Amarrada que consigo a minha equipe, de toda essa parceria fiel pra ele fazer uma moda aqui ainda hoje que é o nosso um dos gaiteiros que aqui são dois, drovadinho o Marcinho fala que é um e meio depois vai fazer uma moda dentro do Ceará pra vocês saber e conhecer esse gaiteiro chonado aqui A lá foi embora e não vai voltar quer que eu volte a ser ou comemorar por cair na vaga por cair de alegria por fazer a festa do bebê encantado e já fui pisado por essa mulher porque ela me fez tão desejo pra ninguém não vou mais sofrer não vou mais chorar o Brasil tá cheio de mulher querendo falar não vou mais sofrer não vou mais chorar o Brasil tá cheio de mulher querendo falar não vou mais sofrer não vou mais sofrer não vou mais sofrer não vou mais chorar o Brasil tá cheio de mulher querendo falar não vou mais sofrer 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 o Brasil o Brasil tá cheio de mulher querendo falar eu vou mais sofrer não vou mais sofrer não vou mais sofrer não vou mais sofrer não vou mais chorar o Brasil tá cheio de mulher querendo falar não vou mais sofrer não vou mais sofrer não vou mais sofrer o Brasil tá cheio de mulher querendo falar 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 o Brasil tá cheio de mulher querendo falar